Olá a todos! A história que vos vou contar hoje fala acerca de Jesus e de 12 homens que foram muito próximos dele durante o tempo em que ele viveu aqui na Terra. Na Bíblia, tu podes encontrar esta história no Novo Testamento, nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Jesus nasceu e cresceu em Nazaré. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Ele começou a ensinar as multidões acerca do amor de Deus e fazia também muitos milagres, como acalmar tempestades e curar doentes. Ele fazia tudo isto sozinho, com a ajuda de Deus, claro. Mas será que foi sempre assim? Será que durante o seu tempo aqui na Terra, Jesus andou sempre sozinho a falar do amor de Deus e a fazer milagres? Não! Jesus escolheu 12 homens para serem os seus discípulos. Discípulo quer dizer seguidor. Estes 12 homens foram escolhidos por Jesus para serem os seus amigos mais próximos. Aqueles que o acompanhavam para todo o lado e o ajudavam a cumprir o plano que Deus tinha para Jesus aqui na Terra. Eles também eram conhecidos como os 12 apóstolos. Jesus ensinou-os e com eles falou a muitas multidões e fez muitos milagres. Hoje eu vou contar-te quem foram esses homens e como é que Jesus os chamou. Certo dia, caminhava Jesus junto ao lago da Galileia, quando viu dois irmãos. Eram dois irmãos pescadores, num barco, a lançar as suas redes ao mar. Os seus nomes eram Simão, que também era conhecido como Pedro, e André. Jesus chamou-os e disse-lhes, venham, sigam-me e eu vou fazer-vos pescadores de homens. Pedro e André deixaram aquilo que estavam a fazer e seguiram Jesus, sem hesitar. Depois de andarem um pouco, viram outros dois irmãos. Também eles eram pescadores. Chamavam-se Tiago e João. Eles estavam num barco com o seu pai Zebedeu, a arranjar as redes da pesca. Jesus chamou-os e eles deixaram o seu pai e foram com Jesus, também sem hesitar. Jesus andou por toda a Galileia a ensinar as pessoas. E muita gente procurava Jesus para ouvir os seus ensinamentos. As pessoas amavam ouvi-lo e Jesus amava estar com as pessoas. Ele amava cada uma daquelas pessoas daquele tempo, tal como nos ama a nós também. Quando Jesus estava a passar na cidade de Nazaré, encontrou nessa cidade um homem chamado Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Ele recebia o dinheiro dos impostos das pessoas e entregava-o ao rei. Os cobradores de impostos eram pessoas que não eram muito apreciadas pelo povo. Mas mesmo assim, Jesus chamou Mateus para ser seu discípulo. E ele deixou o seu trabalho e seguiu Jesus. Mateus levou Jesus e os outros discípulos para irem à sua casa comer. Nessa mesma altura, foram chegando outras pessoas para comer também. Outros cobradores de impostos e gente que não tinha muito boa fama entre o povo. O povo chamava essas pessoas de pecadoras. Quando os fariseus, que eram pessoas muito religiosas daquela altura, perceberam que Jesus se sentava à mesa para comer com pecadores, começaram a perguntar aos seus discípulos. Porquê é que o vosso mestre se senta à mesa com os cobradores de impostos e com gente pecadora? Jesus, ao ouvir aquilo, disse Não são as pessoas que têm saúde que precisam do médico. São os doentes que precisam do médico. Eu não vim chamar pessoas perfeitas, mas sim homens pecadores, para que eles se arrependam. O que Jesus estava a quer dizer é que ele escolhia estar com todas as pessoas que precisavam dele. Com todos aqueles que eram pecadores e que necessitavam dele na sua vida, para que pudessem ser perdoados. Jesus amava e ama todas as pessoas, mesmo aquelas que fazem coisas erradas, como era o caso dos cobradores de impostos. Que cobravam mais dinheiro às vezes às pessoas, do que era suposto. Jesus quer-nos todos, bem perto dele. Os discípulos caminhavam com Jesus e acompanhavam-no por toda a parte. Jesus dava-lhes poder para curar pessoas e enviava-os para espalhar a sua mensagem. Certo dia, Jesus subiu a um monte e chamou alguns homens com ele. Ele nomeou os doze homens que iriam ser os seus mensageiros. Para além de Pedro, André, Tiago, João e Mateus, Jesus nomeou Filipe. Bartolomeu, Tomé, Tiago, sim, eram dois Tiagos. Simão, Judas e Judas dos Cariotes. Também eram dois Judas. E sim, um destes Judas, escolhido, iria ser quem o iria trair e entregá-lo para morrer. Quando estes homens conheceram Jesus, eles acreditaram que ele era o Messias, aquele que já tinha sido anunciado que viria para ser o Salvador do mundo. E por isso, eles deixaram tudo o que tinham para o seguir. A Bíblia diz que os discípulos ainda não percebiam as coisas totalmente bem, mas sabiam que podiam confiar em Jesus e acreditavam que ele era o Messias, já há muito esperado por todo o povo. Os discípulos, também conhecidos como apóstolos, foram amigos próximos de Jesus, que viveram junto com ele, na caminhada de espalhar a mensagem de Deus. Eles ajudavam Jesus a cuidar das pessoas e Jesus falava-lhes acerca da sua missão na Terra. Morrer pelos pecados da humanidade. Salvar cada um de nós do pecado. O pecado é tudo aquilo que nós dizemos, pensamos ou fazemos, que é contra Deus, contra nós e contra quem está perto de nós. O pecado afasta-nos de Deus. E nós, hoje, nós podemos arrepender-nos do nosso pecado. Ser perdoados e viver bem junto dele. Jesus veio à Terra para ser o Salvador do mundo. Ele morreu na cruz e, ao fim de três dias, ele ressuscitou. E hoje, vive no céu, ao lado de Deus e vive também nos nossos corações. Mesmo depois da morte de Jesus, os discípulos não deixaram de espalhar a mensagem de Deus. Eles continuaram a ir por todas as nações pregar o Evangelho, espalhar as boas notícias acerca do amor de Deus e do sacrifício que Jesus fez na cruz. Nós, eu e tu, que estás a ver este vídeo, também somos seus discípulos. Nós conhecemos esta mensagem maravilhosa do amor de Deus e da salvação de Jesus. Nós devemos também ser mensageiros de Deus e partilhar esta mensagem com quem está à nossa volta. A nossa lição de hoje terminou. Por isso, aqui vão as nossas perguntas. Primeira pergunta. Em que é que os doze homens ajudavam Jesus enquanto viveu na Terra? Segunda pergunta. Porquê é que Jesus se sentava à mesa com pessoas pecadoras? Terceira pergunta. Qual é que foi a missão de Jesus na sua vinda à Terra? Agora, tu podes fechar os teus olhos para te concentrares melhor e podes fazer comigo esta oração. Obrigada Jesus por tudo o que tu fizeste por nós. Obrigada por teres vindo à Terra, morrer pelo nosso pecado. Obrigada por todas as pessoas que tu colocas à nossa volta. À minha volta. Ajuda-me a falar de ti a elas. A ser um bom discípulo. A andar sempre perto de ti. Ajuda-me e abençoa-me. Em nome de Jesus. Amém.